Boa noite a todos, mais uma live das faculdades BWS. Hoje a gente vai falar por um assunto bastante interessante. Podemos, acho que, falar por esse assunto cem vezes. Cem vezes as pessoas vão ter interesse. São coisas que os não médicos têm interesse de saber por conta própria, para saber como podem ou não usar, se tem um modo seguro. Os médicos, a gente não aprende isso na faculdade de medicina. E quanto mais se fala, mais vem perguntas. Perguntas que às vezes fazem a gente pensar melhor. A gente vai sabendo cada vez mais. E hoje a gente vai contar com o Dr. Glycon Michels, que está entre as pessoas do Brasil que mais estuda e sabe sobre esse assunto. Para a gente tentar colocar um pouco de clareza nessa história. Glycon deve estar entrando já já. Daqui a pouco aparece o nome dele aí. E tem muitas... A gente vê muitas lives, muitos temas, com essa ideia, mitos e verdades. Alguns, mesmo o público leigo, já sabe que tem... Algumas coisas são mitos, outras são verdades. Tem pouca dúvida, ou nenhuma dúvida, em alguns assuntos de mitos de verdade. Mas aqui, aqui, tem muita dúvida entre o que é mito de verdade, né? O que será que está acontecendo com o Dr. Glycon? Não está entrando... Ah, entrou... O meu amigo Glycon entrou aqui. E... Deixa eu ver... Por que eu não estou conseguindo... Você acenou para o Glycon... Vou ver a solicitação e ele... Ele está chegando aí. Oi, Glycon. Já falei que não tem mito e verdade. Todo mundo sabe tudo sobre o esteroide. A gente vai agradecer os que entraram e acabar a live. Porque não tem dúvidas. Não tem dúvida. Ninguém mais tem dúvida, então. Não, todo mundo sabe tudo. É um assunto que não gera a ideia de mitos e verdades. Acho que a gente errou. Errou. Em falar em mitos e verdades. Todo mundo já sabe. Tomara fosse, né? Eu estava falando... Não sei se você estava ouvindo. Acho que é um dos assuntos que mais tem mitos e verdades. Se não for o que mais tem. Na verdade, assim... Esse tema é tão recorrente... Que eu brinco... Desde a primeira vez que eu falei sobre isso... Eu brinco que é... Tricks or tricks. Ou seja, travessura... Já que a gente que lida com essa área é considerado que tem pacto com o demônio mesmo, né? A gente é considerado o lado negro da força, né? Então, ops, politicamente incorreto. Desculpa. Sei lá como é que eu vou falar. Mas estou me referindo à guerra nas estrelas, tá, pessoal? É. Então, assim... Cabe a brincadeirinha. Eu sempre começo, quando eu vou falar sobre o assunto, com essa história de travessuras ou gostosuras. Será que são só gostosuras ou tem travessuras também? O que você acha, doutor Vilmar? Eu acho que isso remete a uma ideia que os meus alunos, e acho que você já ouviu falar também, estão cansados de me ouvir falar, né? Que muitas vezes, se não todas, o problema em medicina não é o método, é o piloto. Então, depende de como você usar, vai ser travessura ou vai ser delícia. Como muita coisa em medicina. E, particularmente aqui, é muito verdade. Vamos lá. Eu acho que tudo em medicina são travessuras gostosuras, né? Vamos pegar um exemplo? Água. O que a gente faz com água, né? A gente desidrata um paciente com água. Os nossos atletas em pré-competição, a gente hiperhidrata para desidratar. Ou seja, nem água em excesso é bom. Ou, dependendo da finalidade, é muito bom. Muito bom. Então, eu acho que... Bem isso que você falou. Quando bem utilizado, a gente tem uma ferramenta terapêutica excelente, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar os mitos que estão... Que vêm com essa ferramenta terapêutica, né? Então, assim... Ah, hormônio mata. Tá. Peraí. Insulina salva vidas. Peraí. Hormônio tireoideano salva vidas, né? Então, assim... Será que mata mesmo? Ou a gente tem um preconceito maluco? Porque, até então, assim... A formação das pessoas que lidavam com hormônio... A formação era da patologia, né? Ou seja, vinha do processo da doença, da falta de hormônio, e aí se começou a tratar a falta de hormônio, leia-se, doença, né? Então, era aquela formação do endocrinologista tradicional, que passava a residência inteira vendo doenças endocrinológicas. Aquelas, assim, que iam num hospital de referência ver aquela que vinha lá no rodapé do livro, né? Então, esse cara, ele foi forjado, como nós todos, né? Médicos, de maneira geral. Nós fomos forjados pelo patos e não pelo físios, né? Se começou a ter uma nova visão quando os cursos de envelhecimento saudável começaram a falar de que ter os hormônios... Num ambiente hormonal, vamos falar assim? Um equilíbrio. Um equilíbrio hormonal, esse meio ambiente hormonal todo que a gente tem, ele estivesse equilibrado, isso resultaria numa longevidade, né? Com mais produtividade, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Ok, beleza. Será que foi descoberta a fonte da juventude, né? Que o espanhol lá procurou tanto, né? Se achava que... Será que estava ali? A gente já achou isso do GH, né, doutor? E aí a gente já achou que o GH não era a fonte da eterna juventude. Já se apostou no DHA, sem dúvida alguma. A gente já viu que o DHA não era... DHEA, né? O DHA. Não era a fonte da juventude. E aí, assim... E aí veio os esteroides anabólicos, depois dos esteroides anabólicos. Já vieram os SARMs, né? Então, assim, são coisas de modinha. Mas o que é bom, o que é bom de verdade, ele fica. E o que ficou nessa história tudo? Aquilo que tem maior evidência. Tá? Isso que tem mais evidência, nos mostra que, quando bem utilizado, nós temos um recurso terapêutico excelente. Excelente, né? Então, assim, existem três vertentes de se utilizar os esteroides anabólicos. Vamos trazer agora para os esteroides anabólicos, que de todos esses, são os que têm maior nível de evidência. Leia-se. Tessosterona, que é a droga mãe, né? Que é o hormônio anabólico por excelência. Leia-se. Oxandrolona, né? Que é uma droga extremamente segura, que nos dá um background muito bom. Leia-se. Nandrolona, que também é uma droga extremamente pesquisada, e uma droga que nos dá também um background muito bom. Então, assim, dessas três drogas, existem estudos muito sérios com diferentes populações, estudos multicêntricos, sabe? Com desfechos clínicos interessantíssimos. Em várias patologias. No tratamento de patologias. E aí, imagina, se nós temos hoje já uma dose mínima de oxandrolona. Vamos pegar a oxandrolona. Existe uma dose mínima que é utilizada, inclusive, para crianças com algumas... de oxandrolona, que a literatura nos fala que pode ser usada, que pode ser usada, para tratamento de hepatopatas, né? Com caquexia pós-cirrose, né? Alcoólica, por exemplo, né? Então, assim, poxa, então, existe uma dose segura? Os detratores insistem em dizer que, em termos de esteroides anabólicos, não existem doses seguras. Existem, sim, doses seguras. E onde é que a gente vai beber? De que fonte que a gente vai beber sobre essas doses seguras? São esses estudos que mostram que existem doses seguras nessa população doente. Será que a gente pode extrapolar essas doses seguras para uma população não doente? Sem dúvida alguma. E aí vem as outras duas aplicações dessa classe de drogas, que é a estética e é a performance, né? Então, assim, ah, mas não é ético eu passar uma droga para estética e para performance. Ok, vamos pegar a performance. O que é performance? Melhora do rendimento físico. Não é ético eu passar a droga para performance. Sim e não. Quando que sim e quando que não. Quando que não é quando tem uma lei que me diga não pode. Quando é que não pode? quando eu tenho um atleta que está sob controle de antidoping. Quando a federação que ele está inscrito, ninguém botou uma arma na cabeça dele para ele se inscrever, ele se inscreveu voluntariamente e disse eu vou respeitar as diretrizes dessa federação. Ou seja, não posso prescrever para esse indivíduo e esse indivíduo não deveria tomar. Isso é antiético. Ok? Ele está inscrito num esporte que não tem controle antidoping. aumenta a performance. Ok. Utiliza essas drogas seguras e ok. Está tudo bem, está tudo ótimo. Eu quero aumentar a minha performance porque eu sou um ciclista e eu compito nessas competições de final de semana. Eu sou um triatleta, eu sou um crossfitter que vai nessas competições simples daqui da minha região. Ou eu quero melhorar, né? Só quero melhorar para mim mesmo. Não tem problema nenhum. Então, performance a gente tem que pensar de quem que a gente está falando e aí vem a grande história, o grande lance. Mas vamos continuar nessa tríade. Já falamos de doença, de tratamento e ninguém tem dúvida aqui. Já falamos de performance e vamos falar da estética agora. Ah, não é ético passar esse tipo de drogas para estética. O próprio Conselho Federal de Medicina fala isso. Problemas. A literatura na qual o Conselho Federal de Medicina baseia o seu parecer não dá suporte para que o Conselho Federal de Medicina afirme o que ele está afirmando. qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais de Medicina baseada em Evidência e vai, como eu fui a fundo, não só eu, outras pessoas que estudam o tema, vai olhar a literatura pela qual eles se baseiam, vai ver que assim, olha, não dá esse suporte. Então, assim, não é ético, isso é questionável. é mais ético ou menos ético do que fazer uma lipo? É mais ético ou menos ético do que passar um anticoncepcional para uma menina tratar a acne? Porque ela está incomodada com um pouquinho de acne na adolescência? Isso também é tratamento estético e também é esteroide. Então, vamos falar do mito. Então, mas a diferença está ouvindo? Não. Está me ouvindo? Sim. Agora sim. A diferença da lipo e do anticoncepcional é que lipo e anticoncepcional não matam, mas o esteroide mata. Ah, sim. Aonde está escrito isso? Outro mito. Caso. O mito. Qual o nível de evidência? Vamos perguntar aqui. Qual é o nível de evidência para dizer que o esteroide mata? Estude caso. Estude caso dá algum nível de evidência? Estude caso e a minha opinião enquanto especialista, enquanto pessoa que lida 30 anos com esse tipo de medicamento que tem a formação que eu tenho é o mesmíssimo. Nível 4. É o mesmíssimo de evidência. Então, assim, e aí? Mas, não sei se você conseguiu ouvir porque deu uma falhada. Eu falo que a revista científica que ele se baseia era Marie Claire. Ah, sim. Com certeza. Sempre. Eu adoro. Desde que eu fiz o curso de envelhecimento saudável contigo. Eu falo isso. Você fala do Marie Claire, cara, eu alucinei com essa comparação que você fez já naquela época. E eu disse, gente, realmente, né? Ou vejam. Ou vejam. É Marie Claire. É literatura de revista de fofoca feminina. Sinto muito. É um desses conhecidos que tem condições de pagar, né? É uma revista de moda. Obrigado, Drey. Eu sei. Mas eu piorei o status dela. Eu sei disso. Mas eu piorei o status dela propositadamente. Então, é alguém famosinho aí que tem... O que que tem por trás disso? Essa pessoa tem uma boa assessoria de imprensa e essa pessoa consegue chegar lá na Marie Claire, consegue chegar nesses programinhas da Globo tipo Mal-Estar, né? O Bem-Estar. Mas eu chamo de mal-estar. Que existia... E aí, assim, é uma pseudociência, né? Que o povo engole aquilo. Essa pseudociência. Então, assim... Mas pra gente também deixar muito clara a suposição e a gente se conhece há tanto tempo que eu sei que na maioria das coisas a gente concorda. Quando a gente fala não faz mal, né? Ou que não é, não mata, né? Não vai causar uma hecatombe na vida do paciente. É usando direito, né, Glycon? Aí as pessoas, muitas vezes, eu vejo, né? Dizerem que nunca faz mal, né? Você vê pessoas indo em programas de televisão falando assim, não, a minha testa tá 5 mil, mas o meu médico diz que pra mim tá bom, que pra mim não vai fazer mal. Então, são coisas diferentes, né? Nunca fazer mal e sempre fazer mal. mais TV. Eu não vi esse programa de televisão aí. É o programa mais velho de Gentili. Cara, absurdo. Absurdo. E o bodybuilder chega lá, bem famoso, por sinal, fala, ó, a minha tá assim, mas o meu médico disse que pra mim não faz mal, né? Então, assim, o que não faz mal, né? Que dose? Quanto tempo? Pra quem? Como? Vamos falar primeira aula da Pós em Medicina do Esporte que eu coordeno, né? Que, aliás, eu convido os médicos interessados na área a serem nossos alunos da BWS da Pós em Medicina do Esporte. Comece mais. Primeira aula. Quando a gente vai prescrever qualquer coisa, né? Seja exercício, seja nutrição, seja suplementação, seja qualquer fármaco, vamos ver. Quem é que tá sentado aqui na minha frente? Meus alunos estão acostumados a esse meu jargão, assim. Quem é que tá sentado aqui na minha frente? Primeira pergunta, assim, o que que o paciente pode? O que que o paciente deve? E o que o paciente quer? A gente, na medida do possível, tenta atender essas três demandas, né? O que que o paciente pode? Será que ele pode? O que que o paciente deve? O que que o histórico de saúde dele permite, né? E o que o paciente quer? Ele pode querer aquele corpo fantástico da noite pro dia, sim, mas nem sempre as condições de saúde, permitem. Nem sempre o que é eu posso, eu posso fazer algo suprafisiológico? Posso. Desde quando, vamos voltar pra lipo, desde quando a lipo é algo fisiológico, desde quando prótese de mama é algo fisiológico. Então, o que que acontece com o cirurgião plástico? Ele faz uma bagunça controlada, ou seja, eu posso bagunçar temporariamente o organismo do meu paciente, por exemplo, inibindo o eixo dele, fazendo com que ele não produza a testosterona dele por um tempo, que ele não produza espermatozoides por um tempo, mas isso é limitado, é a tal da bagunça organizada. eu não posso deixar o meu paciente ad eternum nessa situação. Vai ser um up, vai ser um empurrão, vai ser ele pegar no tranco. Às vezes, o meu paciente está tão mal que eu preciso jogar essa boia suprafisiológica pra arrancar ele do buraco que ele se enfiou. porque senão ele não vai sair. E eu digo assim, tem duas maneiras de a gente usar o hormônio. A primeira delas é o ápice da pirâmide. Aqui, ó. É a cereja do bolo. É quando ele fez tudo direitinho, treinou, fez a nutrição bonitinha, a suplementação e não está dando mais resultado. Então, eu vou dar um tapinha. por outro lado, às vezes, é justamente o contrário. O cara se enfiou num buraco tão grande que se eu deixar testo dele em níveis fisiológicos baixos, né? É, o André, exatamente. A aula passada, André. se eu deixar ele em 300, ele não sai do buraco, ele não sai, não adianta, porque ele está com o receptor zoado, ele está com tudo zoado. Até eu corrigir tudo vai levar muito tempo e eu preciso botar o motor de arranque, só que isso tem que ter muita mão, muito feeling. Por quê? Não esqueça que eu estou turbinando uma carcaça de fusca. eu não estou colocando um turbo numa Ferrari, eu estou colocando um turbo na carcaça do fusca só para ele sair do otoleiro. E uma coisa, eu digo para os meus alunos, eu brinco, é tirar o fusca dando uma corda para ele, rebocando o fusca para tirar do otoleiro, é outra coisa eu pegar uma escavadeira e tirar o fusca do otoleiro. Essa pessoa aí que deixou a testosterona em 5 mil desse paciente, tirou o cara do otoleiro com escavadeira. O que significa isso? Eu vou tirar do otoleiro, mas eu vou estragar todo o carro. Adiantou eu tirar do otoleiro? De jeito nenhum. Até porque provavelmente é por muito tempo, né? Até porque provavelmente é por muito tempo. já era, já era. Uma coisa é eu deixar o fusquinho assim, pum, saiu. Ah, saiu, ok, agora vamos voltar para o normal. Agora a gente vai voltar para a normalidade. Agora a gente vai usar um clomiceno para a sua testa ficar normal, se é que esse testículo é responsivo. Isso já dá para ver pelos exames, né? A gente está cada vez mais conservador em relação a isso, né, Vilmar? O clomifeno é muito legal, é uma maneira bem conservadora de aumentar a testosterona de uma maneira endógena, mais bacana. Mas assim, testo suprafisiológico é testo suprafisiológico, não importa se ela é exógena ou endógena. O endotélio, por exemplo, o fígado, os lípides céricos, não interessa para eles de onde vem essa testo. Se ela veio do testículo ou ela veio da deposteron, não interessa. Dose suprafisiológica, dose suprafisiológica. Então, esses 5 mil de testo aí, tá? Mesmo que tivesse vindo do testículo dele, que milagrosamente se tivesse conseguido isso com o clomifeno. Não. Absolutamente não. Ou pelo menos não por muito tempo. Ah, eu é um atleta e eu preciso fazer um booking, ok? Seis, oito, dez semanas. Mas assim, gente, 5 mil de testo sérico, eu não tenho nem receptor para provar. Eu ia te falar, onde vai achar o receptor para isso? Não tem, não tem. Pelo contrário, você está zoando o receptor. Você está fazendo downregulation do receptor. E mais, sabe por que você faz downregulation? Porque você, não dá tempo das HSP se juntarem ao receptor e manterem a forma do receptor. Ele está sendo muito usado por muita testosterona, é normal. não tem controle de qualidade desse receptor. Quem faz controle de qualidade é HSP, proteínas de choque térmico, as chaperonas. Não tem controle de qualidade, perde controle de qualidade. E o receptor sai zoado. Não adianta, sai zoado, fica zoado. A testosterona ligada ali não dá controle de qualidade para o receptor, muito pelo contrário. então assim, não dá para eu manter dose suprafisiológica muito tempo. Não é que eu não possa fazer. Posso e em determinados casos devo. Agora, de novo, quem é que está sentado aqui na minha frente? A segunda regrinha, Vilmar, que eu gosto muito é não tem protocolo. Uma vez que eu assumo quem é que está sentado. Tem sim, você que não quer falar. Tem mágica, tem milagre, você que não quer falar. Não é isso que as pessoas acham, os médicos acham, que tem uma pílula mágica, que tem... Ah, sim, o Capitão América tomou um negócio lá e ficou daquele tamanho que ele ficou. Não, mas ele tinha aquela máquina especial, não é só a pílula. Mas a gente tem essa máquina especial aí. Tem? Claro que tem. Onde que está? Na academia. Ó, musculação. Essa máquina especial aí. Tá? Essa máquina especial. É o aparelho de musculação. Então, é a testo, sim, é o liquidozinho mágico, é a pílulazinha mágica, mas o aparelho de musculação. Se não tiver o aparelho mágico, não vai, viu? não adianta. Hidroginástica não vai dar certo. É? Não. Absolutamente não. Hidroginástica, pilates, etc, etc, não. Tá? Agora, deixa eu te falar, a gente, eu fico pensando assim, o que as pessoas gostariam de ouvir, né? Mulher, né? Mulher não pode usar, vai ficar peluda, vai ficar com voz grossa, clitoromegalia, acne, mulher vai virar um ET. Se você for louco e tomar. Não é isso? Não é esse o mito? As minhas, não. Máquina. E às vezes, o pessoal acha que eu estou sendo politicamente incorreto, né? Objetificando as minhas pacientes, chamando elas de máquinas, mas elas adoram, né? Locomotivas. Elas adoram ser chamadas de máquinas. Porque são mulheres menopausadas que treinaram a vida inteira, chegaram no meu consultório e disseram, Glycon, eu pifei. Literalmente, eu pifei, Glycon. Eu não me aguento mais. Eu não me aguento mais. Entendeu? Eu não estou rendendo. A minha musculatura está flácida, ela não responde mais. Eu não estou rendendo nos aparelhos. está aparecendo umas gorduras muito estranhas aqui na minha barriga que ela não tinha, Glycon. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu vou passar estrogênio e progesterona para ela? Vai ajudar? Para isso, ela vai me mandar a merda, literalmente. Ela não volta para o meu consultório. Entendeu? cara, não adianta. Eu tenho que dar testosterona para essa mulher. Ah, aí vem o grande lance. A mão do especialista. A mão leve. A mão de quem sabe trabalhar com essas drogas. A mão de quem tem experiência em trabalhar com essas drogas. Tá? Onde menos é mais. Qual é a dose mínima que funciona? É aquela que a literatura nos dá suporte. Tá? Qual é a dose mínima de testosterona que a literatura nos dá suporte? Hein? 2 miligramas por ml. Com 2 miligramas por ml, gel, a gente faz milagre com essas mulheres. É nada. Pensem que o famoso androgel que é prescrito por muitos ginecologistas aí, tá? Tem 25 miligramas por ml. Cada envelope tem 2 ml. São 50 miligramas. Aí o gineco manda dividir. Né? Usar várias vezes na semana. Já alterou tudo. Já era. Fora conseguir controlar direitinho a quantidade. controlar direitinho. Você vai ficar assim, ó. Hoje eu quero transar, amanhã eu não quero. Hoje eu quero transar, amanhã eu não quero. Hoje eu tô louca, amanhã eu tô louca. Coitada, elas já passaram a vida inteira assim, com essa gangorra de hormônios. Você vai continuar fazendo isso com elas? Não, né? Tá. Beleza. E aí, assim, a gente... Há risco de câncer de mama. Quem fala isso que esteroide anabólico dá risco de câncer de mama e mulheres têm risco de câncer de mama, aumenta o risco, não estudou o mais minimamente. Vamos entender. Lá do colesterol, bababá, 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 vem até a testa. A testosterona não é molécula final. A testosterona ou ela vira estadiol ou ela vira de hidrotestosterona. O famoso DHT. Tá? Que o DHT em si só faz merda. Ele só serve na nossa adolescência pra desenvolver caracteres sexuais secundários. Fora isso, é uma bosta. Mulher em SOP tá cheia de DHT e faz todo aquele estrago que a gente sabe que as mulheres com síndrome de ovário policístico têm peluda, barriguda, menstruação zoalda, resistência insulínica, etc, etc. Tá? Então, percebam, eu preciso de uma droga que absolutamente não se transforme em estrogênio. Acabei de dizer que testosterona se transforma. muito bem. Então, eu vou usar uma droga que não se transforma em estrogênio. Progesterona não é droga final. Estrogênio é. Progesterona se transforma em outras coisas. Agora, eu posso pegar um derivado da de hidrotestosterona. então, é um produto derivado de uma coisa final. Já não vai se transformar em outra coisa. Não vai se ligar ao receptor de estrogênio nunca na vida. Jamais. Porque é um derivado do DHT. Oxandrolona é derivado do DHT. Estanozolol é derivado do DHT. Então, eu tenho excelentes opções de drogas para trabalhar com essas mulheres que não vão cutucar nunca, jamais, receptor de estrogênio. Não vai. mas vai criar pelo. É o mito. Esse é o mito. Então, veja bem. Assim, istutismo, calvície, etc, etc, é geneticamente determinado. Ou seja, é quanto de receptor que eu tenho, onde está esse meu receptor. Eu comecei a usar testosterona depois dos 40 anos de idade. eu tive o creche hormonal e não sabia. Os meus testículos se aposentaram aos 41 anos de idade e eu não sabia disso. Só que eu já sou calvo desde os 24. Aquele pouquinho de DHT desgraçado que eu tinha já foi suficiente para fazer esse estrago aqui. Então, assim, ou você tem genética para isso ou isso nunca vai acontecer com você. Como é que eu vou saber isso? quando você começar a apresentar o efeito colateral. Efeito colateral não cai do céu. Ele começa de maneira incipiente. Você não vai ficar careca da noite para o dia. Você não vai virar um choquito da noite para o dia. Você não vai virar a mulher conga, a mulher gorila, da noite para o dia. você não vai ter um clitóris de 19 centímetros da noite para o dia. Então, isso começa a acontecer aos poucos. O grande lance é conversar com a paciente, entender o que está acontecendo e ela ter liberdade suficiente para me dizer assim, Glycon, meu clitóris está estranho. Eu acho que ele está com aumento de volume. E aí, a pergunta que fica é, ele está entumecido ou, de fato, ele está com aumento de volume? Isso pode acontecer inclusive com baixas doses. Como é que a gente faz? A gente interrompe imediatamente o tratamento, mesmo que seja reposição hormonal. A gente interrompe imediatamente o tratamento e pergunta, o que aconteceu? Ah, não, já diminuiu. Era entumecimento, não era crescimento. Agora, então, a gente conversa com o paciente, vamos continuar. Se continuar além disso que você percebeu, daí sim nós estamos frente a um crescimento. Vou dar um exemplo. Uma paciente minha, linda, maravilhosa, uma ex-atleta, linda, voz fina, nem um pelinho no rosto angelical dela, cabelo lindo, não teve uma acne, nunca, na vida, mas já esteve na mão de treinadores. O clitóris dela, tadinha, parece o clitóris de uma transexual masculina. Só o clitóris, nada mais, gente, nada mais, nada, ela não teve nenhum outro sintoma. Infelizmente, eu vou conseguir reverter isso? Não, não consigo. Vai crescer mais do que está? Não, porque ela não toma testosterona a nível de ter de um transexual masculino, né? Que vai fazer adequação de gênero. Então, ela toma muito pouquinho, não vai aumentar aquilo. E não vai ter outros efeitos colaterais, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Quando ela quiser fazer uma cirurgia reparadora, no caso, é uma cirurgia reparadora, por alguma coisa que aconteceu. Então, muito cuidado de quem é que está indicando a terapia para você, para vocês terem uma ideia. Hoje, notícia temquinha no consultório. Eu passei testo gel 2mg por ml para uma paciente e o coach dela dizia que existiam maneiras melhores de absorção daquela testosterona que na pele dava muita variação e que era pouco absorvida. Disse para ela usar essa testosterona gel vaginal, intravaginal. Gente, era um gel alcoólico. Imagina o que essa mulher sentiu com gel alcoólico na vagina. Crianças, não façam isso em casa. Cuidado, nós estamos falando aqui. Não é para vocês fazerem em casa, porque arde para caramba. Eu disse assim, ah é, vai ouvir coach bem feito. Falei assim para ela no consultório. Quem manda ouvir coach? Onde é que eu passei, onde é que eu mandei você passar? na canela quibial anterior e você foi passar onde não devia. Vai ouvir coach, vai. Bacana. Bacana. Até porque coach tem informação para prescrever esteroide. Tá? Então, o problema é esse, viu, Mar? é aquilo que você falou lá no começo, na mão de quem está isso. Como na mão de quem está um antidepressivo, como na mão de quem está um qualquer medicamento, um antibiótico, né? Como na mão de quem está determinado fármaco, simplesmente isso. Tá? Então, assim, outra regrinha para vocês entenderem, menos é mais em termos de utilização de hormônios, sempre utilizar a dose mínima que faz efeito. Qual é a dose mínima que faz efeito? A gente vai ter um curso de esteroides anabólicos agora em março. Que dia mesmo, doutor Vilmar? Agora você me pegou. Agora... Quando que eu já falo, já, já? Vou olhar aqui. Você está passando a bola, Vilmar? Porque eu sei, mas eu tenho tanto curso na cabeça. Você não lembra. Eu tenho tanto curso na cabeça que eu não lembro todos. Ah, eu acredito. Eu também tenho. Mas, assim, é... 26 e 27. 26 e 27 de março. Obrigado aí. Ainda dá tempo. A produção que soprou no ouvido aí do doutor Vilmar. 26 e 27, né? Vagas imitadas, né? A gente vai ter um curso sobre esteroides anabólicos. Vocês estão todos convidados a fazer o curso lá pela BWS conosco. E aí a gente vai falar, justamente, a gente vai ter mais tempo. Aqui não dá, né, Live? A gente vai ter mais tempo de falar dessas doses mínimas. Como é que a gente começa com uma dose mínima e vai titulando? E vai entendendo o que é a dose mínima para cada um, fisiologicamente, dentro de um contexto. Então, o que a gente pode falar aqui hoje? que a gente tem que utilizar sempre a dose mínima. E eu já dei uma dica aqui para vocês. Acabei de dizer. Oxandrolona, por exemplo, a dose mínima é aquela dose que eu posso utilizar que a literatura me dá uma segurança, que é 1,5 miligramas respeitando a meia-vida da droga, ou seja, de 8 em 8 horas. eu vou ter 4,5 miligramas ao dia. É uma dose super tranquila. Super tranquila. Olha só, para vocês não dizerem que vieram aqui na nossa live e não saíram com nada, que a gente só falou e não entregou nada. A gente também vai falar aqui que testosterona gel para a mulher, a dose mínima, 2 miligramas por ml. Não utilizem porcentagem que dá muito rolo, dá muito erro. Muita gente quer dizer 2 miligramas e diz 2%. Está errado. 2% não são 2 miligramas. São 20 miligramas. Deixa eu dar um pitaco aí. Eu falo para os alunos jamais usarem porcentagem. Às vezes o médico na hora de pensar na porcentagem ele já erra. Imagine o técnico da farmácia. Então assim, é um tal de 20 miligramas quando você quis dar 2. Isso. Entendeu? Isso é muito comum. Então assim, pelo amor de Deus, quer dar miligramas? Fala o que você quer. Cada ml tem que ter essa dose que eu quero dar. Isso. Não fica feio no porcentagem. Perfeito. Perfeito. Deixa eu aproveitar que eu te interrompi aqui no interno que veio uma pergunta assim. e a próstata? Tirando a testosterona e os outros? Tá. Esteroide anabolizante. Eu entendi assim. Esteroide anabolizante que não seja a testosterona. Vamos lá. Quem faz a sacanagem com a próstata é DHT. Ou seja, nós temos não só receptores, maior quantidade de receptor androgênico e o DHT se liga no receptor androgênico 10 vezes mais fortemente que a própria testosterona. Mas como anabólico ele é uma bosta, ele é só androgênico mesmo, por isso que eu digo que DHT é uma merda, só faz estrago. Então, assim, qual é o problema na próstata? Além dos do derivado da testa, o próprio DHT, são as aromatases, as enzimas que vão transformar essa testosterona em DHT. Por isso, eu gosto de derivados do DHT. Agora, você não está sendo contraditório? Não. Porque está na minha mão agora. Eu não estou mais dependendo de aromatase. Eu sei quanto que eu vou dar. Entendeu? Então, eu prefiro os derivados do DHT. Ah, o paciente já tem uma HPB, mas eu preciso fazer reposição. Então, vamos pegar uma coisa que não vira nem DHT e nem é derivado do DHT. A nandrolona, por exemplo, famosa DECA, o DECA no ato de nandrolona. Então, ele não vai virar DHT, ele não vai virar estrogênio. Ela é uma progestina. Então, é uma progesterona sintética. É uma progestina. Que nem a trembolona e que nem a famosa gestrinona, o tal do chip da beleza. São progestinas. E inúmeras outras progestinas que são usadas como anticoncepcionais nas mulheres. Exemplo, aquele hormônio que vai no famoso DIU Mirena. O DIU de Mirena ou Caelino. Tem progestina ali nesse DIU. Só que essas progestinas são completamente diferentes umas das outras. Com ações diferentes em diferentes receptores. Progestagênicos que podem inibir esse receptor progestagênico. Podem ativar esse receptor progestagênico. Podem inibir receptor estrogênico. Podem fazer uma ligação fraca como, por exemplo, a gestinona com o receptor androgênico. Então, quando a gente está falando de progestina, isso varia muito. A gente sabe que, por exemplo, essa progestina anandolona, ela vai fazer uma ligação forte com o receptor androgênico. Mas, ela é muito pouco androgênica em relação a tanto que ela é anabólica. Então, eu posso trabalhar com uma dose pequena de nandolona. O nandolona vioral, por exemplo. Quando eu não quero cutucar a próstata desse cara de jeito nenhum. Gente, tem tanto esteroide. é uma infinidade tão grande que, quando você domina a farmacologia, a farmacocinética, todos esses aspectos, a clínica, relacionados a todos esses diferentes esteroides, você sabe, de acordo com o paciente, os riscos que ele tem, você manejar diferentes esteroides anabólicos. Capite? Expliquei, doutor Vilmar? Não sei. Se o nosso colega que perguntou não complementar a pergunta, é porque ele entendeu também. Tá, assim, só agora estou explicando uma história, voltando para a testa. Assim, o que as sociedades internacionais, americana e europeia, estão falando em relação à testosterona e câncer de próstata? Esquece. Não existe essa relação. nem com doses fisiológicas, nem suprafisiológicas. Existe relação com falta. Existe relação com falta. A tendência é ter um câncer mais agressivo. Agressivo. Né? Então, assim, é melhor repor uma testosterona com risco de uma hiperplasia prostática benigna do que não repor a testosterona com risco de câncer altamente agressivo. Fora todo o resto, né? Fora todo o resto. Ah, sim. Fora todo o resto, né? Que o cara fica um... Coração, cérebro, osso... Exato. Exato. Músculo. Então, assim, mesmo num paciente, assim, vou dar o meu exemplo. Meu pai faleceu de um câncer de próstata altamente agressivo. Altamente agressivo. Que deu metástase assim, ó. E o que eu faço? Eu uso o testosterona e controlo a minha próstata desde os 35 anos. Eu tenho 58. Vocês acham que se eu tivesse que desenvolver algum câncer de próstata, provavelmente eu já teria desenvolvido, gente. Tá? Mas aí, ó. É o controle. Eu tô sempre no Uro. Eu tô sempre fazendo hoje o padrão Ouro, que é a ressonância magnética de próstata, que é o padrão Ouro do controle da próstata, né? Então, assim, é o cuidado. É você estar atento com a evolução. Tá sempre atento. Vocês médicos aí, ó. E sempre atentos à evolução dos métodos diagnósticos, dos métodos de prevenção, né? E aí, é isso. Cada vez mais a literatura nos está levando a esse cenário que a gente vislumbrava há 20 anos atrás, de longevidade. O que é que vai garantir a longevidade saudável das pessoas? A longevidade com produtividade, com qualidade de vida. não é a medicina. A medicina vai garantir uma longevidade com comorbidades. Mas essa nova visão que a gente está tendo é que vai garantir essa longevidade. Então, à base de quê? De suplementos, de hormônios, de exercícios. Esse mix que a gente consegue fazer desinflamar o paciente, reduzir radicais livres, manter esses genes ligados às juventudes ligados, né? E os genes ligados ao envelhecimento desligados. E a musculação faz muito bem isso, né? A musculação é fantástica para isso. E tudo que diz respeito ao treino de força, ao ganho de massa muscular, né? Está mais do que comprovado em relação a isso, né? Pacientes idosos que fizeram um trem de musculação e que têm um perfil genético muscular, ficaram com um perfil genético muscular muito parecido ao de pacientes jovens. Então, assim, eles compararam os dois grupos, esse estudo é sensacional. então mostra que a gente está indo pelo caminho certo. Ah, mas você está falando de longevidade. Sim. Mas bodybuilder morre cedo do coração. Onde está isso? Nos mitos. Na Mariclé? Não. Não. Aquele pessoal lá do wrestling, alguns deles vem quando. Passou a falar muito isso, né? Eu tenho impressão que deixaram o fígado um pouco em paz. É muito difícil estudar esses caras. Um, porque nós só temos estudos de caso. Dois, a gente não sabe do impacto na intensidade que eles fazem sobre o organismo deles. A gente não tem ideia do impacto das dietas todas malucas que eles fazem sobre o organismo deles. A gente sabe que uma dieta de bulking é uma dieta altamente inflamatória. A gente já sabe disso. Deixar a insulina elevada há muito tempo, né? Deixar a glicemia elevada há muito tempo, né? Glica tudo. Nós não estamos falando de um ano, dois anos, de alguns meses. Nós estamos falando de toda uma vida fazendo isso, né? Então, a gente não sabe esse stress por falar no mínimo. E aí, assim, a polifarmácia desses caras, né? Quem que matou o cara? Foi esteróide anabólico? Foi o GH? Foi a insulina? Foi a anfetamina? Foi a cocaína? Foi a cocaína? Foi o que que matou esses caras? Então, a gente não sabe. Eles são polifarmácias. É pior do que vuzinho. A gente não sabe quem matou os caras, né? Então, eles tomam tudo. Mas é marabolizante, né? Cocô do mosquito que só tem lá no Himalaia. Vai deixar o cara ganhar tudo quanto é coisa, ele vai mandar importar o cocô do mosquito de lá do Himalaia. Olha uma pergunta interessante, porque daqui a pouco nós vamos ter que parar. Você está conseguindo ler? Estou, estou lendo. Estou lendo. E eu já tenho a resposta. Então, vamos lá. Maurício, posso já? Hã? Posso já? Pode, pode. Tá, Maurício, seguinte, cara, você melhor do que eu como tricologista, tem que entender que você vai tirar cabelo daqui de trás que não tem receptor para DHT e vai botar aqui na frente. Então, assim, se o problema daqui é o DHT, tá? o problema é o DHT, esse cabelo aqui que você botou de implante não vai cair mais. Porque ele não tem receptor para DHT. O que que vai cair? Aquele outro cabelo que está aqui, depois do seu implante. Esse outro aqui vai cair e você vai ter que reimplantar esse paciente daqui a pouco de novo. Tá? Não, mas acho que a pergunta dele é um pouquinho diferente. diferente. Então, tá, eu tive outro... A dúvida é que o efeito dos anabolizantes sobre o cabelo. Então? Posso falar um pouquinho? Pode. Do mesmo modo que o DHT faz uma miniaturização do folículo até que ele se atrofia, os anabolizantes também fazem isso. Só que assim, DHT, se você não tratar, você tem a vida inteira. O anabolizante, você vai ter pelo tempo que usar. Ah, se eu usar muitos anos, vai acontecer semelhante. Por um mecanismo semelhante, mas por receptor diferente, né? Eles fazem miniaturização também. Professor, ninguém fica calvo usando esteroide que não tenha tendência genética. Sim, sim, sim. Tá? Então, assim, você tem que ter uma genética para ficar calvo. Então, assim, aquela genética que faria você ficar calvo aos 50, está fazendo você ficar calvo aos 30. porque é uma questão de relação dose-tempo. Você tinha X DHT durante 20 anos, 30 anos. Você está tendo X na 10 DHT. Entendeu? E durante, quanto mais tempo você tiver X na 10 DHT, é óbvio que vai acelerar o processo. Tá? Agora, isso para quem não fez transplante. Agora, uma vez transplantado, aquele folículo ali não tem receptor. Não vai acontecer nada com ele. Tá? Já era. Não vai cair. na prática, eu tenho visto nos meus pacientes, né? E foi assim, tirar esse mito da cabeça deles de que eles iriam perder o cabelo. Né? O transplantado. Esse transplantado não tem, é daqui de trás, ele não tem receptor para DHT, ele não vai cair. O que vai cair, se você fez o transplante dessa faixa aqui, o que vai cair é o que está depois. Entendeu? A menos que, vamos lá, de novo, aquele seu paciente, ele iria, daquele local onde você retirou, ele iria perder ali, inclusive. Porque você não retirou de uma faixa aqui bem baixa. Ele iria perder aqui, porque você retirou de uma área mais alta que eu não sei exatamente onde você estive. Mas, assim, eu tenho pacientes calvos, que já tem essa, está bem baixa a calvície dele. Significa o quê? Que ele tem receptor até aqui embaixo. Então, você retirou o folículo doador de uma área que sim, que tinha receptor. Mas, você retirou de uma área protocolar, de uma área padrão. Você não fez um teste genético para saber daquela área doadora se tinha receptor ou não. E aí, você vai implantar. Esse cara que perdeu é o o que você implantou, o cabelo que você implantou, é o cara que ia ficar careca aqui embaixo. Entendeu? Só esses caras aí, que é uma minoria. Ele vai ficar careca, sim, sem dúvida alguma. ele vai perder o cabelo implantado. Mas, como eu disse, efeito colateral não cai do céu da noite para o dia. Efeito colateral, ele é incipiente, ele é insidioso, melhor falando. Então, ele vai começando aos poucos. Ele vai perceber que aumentou a queda, tem alguma coisinha assim, errada ali. Então, a gente interrompe imediatamente e cessa o processo. gente, não é uma doença inflamatória daquelas brabas que uma vez começado o processo, não adianta você não segura mais. Tá? Não é assim. Se não, imagina, uma acne, pelo, no corpo, não, de jeito nenhum. Tá bom? Dentro de uma proposta mais conservadora, não vai ser uso contínuo, né, Glauco? Não, não. Depende, né? Se ele tem esse cara, aí, ó, do implante. O uso contínuo do anabolizante. Ele pode, inclusive, perder o cabelo com doses fisiológicas de reposição hormonal, de TRT. Sim. É um cara que tem muita aromatase, que tem aromatase local, que tem muito receptor. E aí, a gente vai analisar cada paciente. Não tem jeito. É. Tá? Michael, estamos chegando às nove. Ih, alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui antes da gente terminar. O Maurício, de novo, gostaria do telefone do consultório de vocês, pois acho interessante um acompanhamento multidisciplinar. Maurício, o doutor Gilmar, hoje, ele se dedica muito mais às atividades acadêmicas e até onde eu sei, ele já aposentou o consultório dele, né? É o meu chefe na BWS que eu tenho muito orgulho de ter um chefe maravilhoso desse, quem dera que todo mundo tivesse um chefe desse, daquele chefe que a gente briga e continua se amando, tá? Chefe bom é esse. E aí... A gente briga pouco. Então, mas assim, o meu consultório está ali na minha bio aqui, eu continuo atendendo, eu continuo exercendo a clínica, então o telefone do meu consultório está na minha bio aqui, é só entrar no meu perfil aqui no Instagram que você vai ver o meu consultório ali, o telefone do meu consultório que está ali na minha bio, tá bom? Pessoal, temos que encerrar. Antes de encerrar, eu quero convidar, refazer o convite para todo mundo, né? Que está interessado na área médico, pessoal médico, é um curso exclusivo para médicos, com vagas limitadíssimas. Quando eu falo vagas limitadíssimas, são dez vagas, pessoal. Por quê? Porque é um curso totalmente prático. Se eu tiver mais que dez alunos, eu fico maluco. Eu não consigo fazer vocês raciocinarem do jeito que eu tenho que fazer vocês raciocinarem. Eu não consigo desconstruir tudo que eu tenho que desconstruir na cabecinha de vocês, porque vocês piram, literalmente, vocês piram durante o curso e vocês me enchem de perguntas e vocês vão trazendo os casos clínicos, práticos de vocês do consultório, como o Maurício acabou de perguntar aqui para nós. Obrigado pela participação aí, Maurício. E eu tenho que explicar toda essa história do folículo capilar. Então, eu não consigo dar atenção para mais que dez pessoas. Então, o número é limitadíssimo. Corram, que já tem pessoas inscritas. Está se esgotando. Não tem jeito. É assim mesmo. O nosso curso é presencial. é lá na BWS, é em São Paulo. É um final de semana inteiro, é sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e a gente vai ter muita prática. Ah, como é que pode um curso de esteróides ter prática? A gente vai se injetar? Não. Mas a gente vai passar gelzinho, sim. A gente vai colocar coisas sublinguais para a gente entender qual é a diferença entre um filme, para entender como é. Quando eu falo que uma droga tem que ser sublingual, o que significa isso? Gel. qual é a diferença entre o famoso Pentaravan e outros gels com nanotecnologia? Vocês vão entender isso. Por isso que é um curso muito prático. E vocês vão aprender a montar toda a parte hormonal para cada paciente de vocês. A gente vai treinar na gente mesmo. É isso. A gente não vai aplicar nada. A gente vai montar como se fosse um ciclo para cada um de vocês e a gente vai corrigir. Então, o curso vem prático do começo ao fim. Muito bom. Voltaremos com esse tema outra vez porque ele é infindável. Todo mundo adora. A gente não falou nada de nada, né, Vilmar? A gente ficou só... É assim. Mas a ideia era falar de mito mesmo, de tirar os mitos. Essa live ideia não morre, não vai ficar a barriga bigoduda, o fígado não vai falir. Entendeu? Esses mitos a gente tirou. Então, acho que a próstata não vai ter câncer. São mitos com quem a gente conversou. Então, acho que a gente entregou a proposta. ...do implante, trazendo exemplo aí, que é um exemplo que está muito em moda hoje em dia. Tem muito esse medo aí, né, das pessoas. E, assim, realmente, não são só travessuras, mas também não são só gostosuras. A gente tem os dois lados da moeda como qualquer fármaco. Qualquer fármaco. É isso aí. Pessoal, boa noite. Espero que vocês curtam essa live depois. Curtam ou não vejam, né? E a gente está sempre pensando em trazer coisas novas e de interesse geral. Tchau para todos. Pessoal... A live vai ficar gravada, sim. Só um recadinho. A live vai ficar salva aqui no perfil da BWS, tá? Aqui no Insta da BWS. A live vai ficar salva. Vocês ainda têm oportunidade de mandar essa live para quem vocês acharem interessante essa live. Mandem! Teve gente que não teve oportunidade de assistir aqui hoje. Mandem essa live para os colegas de vocês que vocês acham interessantes. Salvem essa live para ver depois. Quando vocês apertam ali na bandeirinha de salvar, vocês vão ter condições de ver essa live depois também. Então, salvem, encaminhem, podem fazer perguntas aqui que a gente vai estar respondendo. Tá bom? Beijo! Tchau! Boa noite! Até a próxima! Boa noite! Você também! Tchau, tchau! Até mais! Beijo, beijo! Beijo! Tchau!